Fala rapaziada, Rafael do Canil Gamaboy para mais um vídeo, vídeo de atualização da ninhada do Baraka com a Trinity e do Baraka com a Moab, eu vou usar a mesma abertura para os dois vídeos, tendo em vista que a gente vai gravar ambos agora, e vamos soltar um a cada dia, mas ambos estão sendo gravados juntos, tá bom? Então espero que vocês gostem aí, e vamos que vamos, essas duas ninhadas tem tido um excelente resultado, infelizmente a gente ainda tem alguns animais aí para venda, 3 da ninhada do Baraka com a Trinity, 3 ou 4, sei lá, e 4 da ninhada do Baraka com a Moab, show? Então vamos que vamos, todas as informações diretamente em cada vídeo, e é isso, bom galera, começamos aí, sai Trinity, começamos aí, um pé direito, uma fêmea Black Merle, beleza? Ela, nossa, tá difícil de gravar o vídeo, caraca, uma fêmea Black Merle, linda, linda, galera, os valores das fêmeas Merle dessa linhada, primeira escolha 8 mil, segunda escolha 7 mil, e terceira escolha 6 mil, são 3 fêmeas Merle, tá? A ordem da escolha vai depender da preferência de quem, de quem adquirir a primeira escolha e a segunda, show? Então tá aí, puxa as patinhas dela para junto do corpo, e essa daí, esses aqui por serem muito novinhos galera, eu não vou deixar no chão, não vou gravar no chão, tudo bem? Por hora eles vão ficar sendo gravados só assim, parados mesmo, mas futuramente eu posso gravar no chão para vocês sem problema nenhum. Tá bom? Então essa daí é a primeira joia da linhada, fêmea Black Merle. Como é que funciona o esquema das escolhas? Quem pagar pela primeira escolha, ou seja, 8 mil reais, pode escolher qualquer uma das três. Quem pagar pela segunda escolha, que é 7 mil reais, pode escolher qualquer uma, depois que a pessoa que pagou pela primeira escolher. E o cara que comprar a terceira escolha é 6 mil reais, o mesmo, né? Depois que o cara da primeira e da segunda escolherem, ele vai ficar com a terceira opção. Show de bola? Então é assim que a gente se separa por escolha e vende por escolha. Ah Rafa, mas se você não vender a primeira e a segunda, eu quero comprar a terceira escolha, como é que faz? Aí eu mesmo vou fazer as escolhas, tá bom? E aí você pode ficar com a terceira escolha, se assim você o desejar. Show de bola? Olha a frente da cadela, dispensa comentário, né? E coisa linda. Vamos para a próxima aí. Bom, galera, essa daí é a minha princesa, é a cadelinha que eu escolhi para ficar para mim aqui no caninho, né? Ela pode ser vendida também pelo valor certo, né? Mas a princípio eu quero ficar com ela. Ela é heterocrômica, né? Não segura a cabeça dela, não. Ela tem um olho de cada cor, tá vendo um azul e o outro castanho. É um fechamento no Berzila e tem essa marcação bem diferente aí, né? Um rajado, um camuflado. Parece que o camuflado é aeronáutica, sei lá. Negócio maneiro. Eu gostei bastante dela e pretendo ficar com ela para mim. Show de bola? Então, essa daí é a minha escolha da ninhada. E vamos que vamos. Mas mostrando aí para vocês. Pelo valor certo, pode ser vendida também. Mas olha essa joia aí. Ih, garota. Olha a máquina. Uau, uau, uau. Vamos que vamos. Bom, galera. Essa fêmea Sable aí já está vendida também para o meu amigo... Eu esqueci o seu nome, meu irmão. Me perdoe. Mas já está vendida para um colega criador lá de São Paulo também. E, galera, essa cachorra vai ser fenomenal. Essa cachorra vai ser. Olha a cabeça da cachorra. Volume, cachorra compacta, com uma cabeça enorme para o tamanho dela. Olha o desenho da cabeça aqui. É absurdo, galera. Essa cachorra é um absurdo. Olha isso. Olha isso, galera. Posiciona ela de novo. Bota as pernas junto do corpo. Olha isso, galera. Isso é uma cavala. Coisas que só o Baraca faz por você. Olha a frente. Coisa linda, galera. Coisa linda de verdade. Não está disponível, tá? Essa está vendida. Olha isso, cara. Olha a qualidade do animal. Bom, galera, esse aí é o segundo macho pretão, né? Ele não está disponível. E, assim como na outra ninhada, esse aí é o chaveirinho dessa ninhada. É o menorzinho. Peraí, Trinity. Jesus amado, hein? Ele é o chaveirinho dessa ninhada, beleza? Assim como o Baraca foi da ninhada dele, galera. Então, assim, acredito que ele é que vai ser o cara dessa ninhada, tendo em vista o histórico familiar dele. Mas já dá para ver que ele, apesar de ser o menor hoje, o desenho de crânio, a musculatura dele à frente, já são bem maneiros, né? Ajeita ele um pouco melhor. Ele está com medo, então ele fica se encolhendo todo, né? Faz parecer menor do que ele realmente é. Mas ele já é um cão bem maneiro. Olha só a frente do cachorro. Olha isso. Olha isso. O cachorro é lindo. Solta um pouquinho a cabecinha dele, amor. Isso, para a gente poder filmar ele, a expressão dele direitinho. Está vendo ele relaxado, como fica bem melhor? Isso aí ele relaxado, ó. Ei, rapaz. Deixa, deixa, deixa ele para poder filmá-lo. Esse não está disponível, tá, galera? Esse está vendido. Sai, Trinity. Meu amém, rapaz. Então está aí. É o Godzilla, menina. É o Zorro, o Zorro. Ele lembra, sabe quem? O Banguela. É, a Nacleta está falando que ele lembra o Banguelote. O Banguelote ficou um cachorrão, mané. Ele lembra muito o Banguelote. Um cachorrão. Galera, esse aí é o macho disponível da ninhada. Ele é black, como vocês podem ver. O outro macho a gente também vai mostrar aqui. Porém, ele já está vendido. E esse aí está disponível. Tá bom? Então é um fechamento no Berzila. Assim como todos os filhotes dessa ninhada. E esse machão aí está disponível. Tem aquelas bolas na cabeça ali, né? Bacana lá. Bem peculiar do sangue do Berzila. E me agrada bastante, com certeza. Tá? Então está aí disponível esse machão aí. Para quem quiser. Ele tem meiazinha branca, né? A luvinha branca. Tem colar no pescoço, como o do baraco. O colar dele é idêntico ao do baraco, do pescoço. Idêntico. Sem tirar nem pôr. Tá? Só muda realmente a cor do pelo. O baraco é amarelo e esse daí é preto. Mas a marcação é quase a mesma, galera. Levanta o pescoço dele, Ano, para ouvir uma coisa. Não, o pescoço, irmão. Pescoço. Tipo, a cabecinha. Isso. É, não é igual a do baraca, mas é bem parecida, galera. A do baraca é mais lateralizada. Tá vendo, Ano? Sobe mais para o lado, assim. A dele é bem central. Mas bem maneira também a marcação dele. Puxa as patinhas para a junta do corpo, né? Um pouquinho. Vamos filmar ele mais de longe. Olha aí, galera. Olha essa frente. Possatura. R$ 2,500 esse macho aí. Tá bom? Para quem quiser adquirir, apenas R$ 2,500. Vem que é moleza. Moleza no meu carro. Show. Vamos que vamos. Bom, galera. Essa é a última fêmea. Ela é uma Red Merle. O desenho também é absurdo. Olha a cabeça. Ela é a maior de todas da ninhada. É a maior de todas, né? É o maior filhote dessa ninhada. Ela é... Como eu falei, cara. Ela é da cor do baraca, né? Amarela, porém Merle. Como vocês podem ver a marcação aí nas costas. É bem clarinha. Mas ela é uma Cadela Merle. E o desenho é aquilo, né, mano? Destruidor como sempre. Olha isso. Olha esse absurdo de cachorro. Olha isso aí. Cavala com força. Puxa as patinhas para a junta do corpo mais um pouquinho, Aninho. Para a gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro com essa cavala aí, ó. Está disponível, galera. Olha aí. E mostra. Um absurdo de cachorro que pode ser seu. Falou? Então, tamo junto sempre. Comenta aí qual foi o filhote que mais te agradou e por quê. E é isso, galera. Gamma Bull Canyon, como sempre aí, ó. Na sua tela. Está explícito. Produzindo qualidade. E a outra está aqui. A minha pentelha aqui, ó. Olha a minha pentelha. Com esses olhos azuis aí, ó. E a outrazinha aqui. Show? Então é isso. Tamo junto sempre. Forte abraço. E fui. Valeu.